recebemos também o coordenador Geraldo COPS, senador Jorge Bornhausen, o coordenador do COI professor Roberto Macedo, que peço que componha uma mesa também. Vamos receber com a salva de palmas o palestrante da manhã de hoje, palestrante Paulo Rabelo de Castro, do presidente do presidente do movimento Brasil Eficiente. Salva de palmas ao Paulo, nosso convidado de hoje, compondo a mesa também dos trabalhos, deputado federal Leonardo Gadelha. Convido também o nosso membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, doutor Robert Chueire. Nosso decano, doutor Robert Chueire, por favor. Senhor presidente Ordini, senhor coordenador do COI, senhor coordenador do COPS, mesa está. Por favor. Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão plenária conjunta, sessão do COI e sessão do COPS, está sendo televisionado para todas as 400 associações comerciais do Estado de São Paulo pela Web TV. Um bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aí no interior de São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, gostaríamos de registrar e agradecer as presenças aqui conosco de José Rodrigues, subdelegado seccional do Crescisp, representando o presidente do Crescisp, José Augusto Viana Neto. Fernando de Castro, Conselho do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV. A Carlos Rodenberg, presidente do Conselho de Administração da Agro Santa Bárbara. José Veloso, presidente executivo da ABMAC, Paulo Roberto Rodrigues Butori, presidente do CIN de Peças, entre outras presenças conosco também, a Alexandre Alecrim, delegado distrital do Tremembé do PMB. Minhas senhoras e meus senhores, passo a palavra para dar início a esta sessão conjunta, o senhor presidente Roberto Matheus Ordini. Bom dia a todos, é com muito prazer que recebemos os senhores nesta manhã e com mais alegria ainda a presença do nosso palestrante, doutor Paulo Rabelo de Castro, que tem notícias muito boas para nós hoje, mas sem demanda, sem maiores problemas, eu quero saudar o nosso coordenador, senador Jorge Borrausa, professor Roberto Macedo, nosso companheiro aqui na associação, mais uma vez, saudar o nosso palestrante Paulo Rabelo de Castro, conhecido de todos e que, pelo que sentimos, vamos ter boas notícias hoje, numa época tão difícil, tão triste para o setor produtivo e quero cumprimentar também o nosso ex-deputado Leonardo Gadelha, que representa a juventude que está trazendo boas novas para nós. Com isto, eu quero passar a direção dos trabalhos ao presidente coordenador do COPS, o nosso senador Jorge Borraus. muito bom dia a todos, senhores membros da mesa, ilustre palestrante e convidado Paulo Rabelo de Castro, o convidado deputado Leonardo Gadelha. Nós hoje vamos ter a apresentação do doutor Paulo Rabelo de Castro, que é formado em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em economia pela Universidade de Chicago, diretor-presidente da SR Rating, fundador da RC Consultores, presidente da Macro Consulting e é presidente do Instituto Atlântico e coordena o movimento do Brasil eficiente. Foi presidente da Lídia Economia, faz parte do comitê de gestão do Lídia, grupo de líderes empresariais. Entre suas publicações, temos o Galo Cantor e a mais recente, o mito do governo grátis. Nós teremos a oportunidade de ouvir o doutor Paulo, depois nós passaremos a parte de perguntas e o nosso tempo em função dos compromissos do palestrante se encerrará ao meio-dia. Eu passo a palavra ao doutor Paulo Rabelo de Castro. Muito obrigado, meu caro presidente Jorge Bornhausen. Eu gostaria de, a todos, amigos e amigas aqui presentes e são praticamente todos com quem tenho tido ao longo dos anos um relacionamento pessoal, portanto, a todos afetuosamente. Não pude cumprimentá-los pessoalmente, mas o meu carinhoso abraço a todos. Eu não sei se o meu querido e sempre companheiro de coordenação geral do Movimento Brasil Eficiente, o Carlos Schneider, que faz parte desse conselho, já chegou, porque eu não consigo visualizá-lo e, portanto, não falou nada porque não chegou, mas eu gostaria de também apresentar o Carlos Schneider em inabsência, quem sabe ele chegue nos próximos minutos, porque uma parte importante do trabalho sobre o qual vamos falar tem a culpa dele, com a culpa de uma iniciativa meritória, quase solitária de início, ao qual nós nos vinculamos e, logo a seguir, também com ajuda inestimável, por que não dizer, do meu querido Jorge Bornhausen, do professor Ives Gandra, do próprio Roberto Macedo, que em fases anteriores também tem juntado esforços nas várias versões desse programa de salvar o Brasil e, portanto, a todos eu cumprimento muito carinhosamente, já que, inclusive, sou parte e presidido pelo presidente Roberto Macedo também. E, finalmente, agradecer a casa, na pessoa do vice Roberto Ordini. Como todos sabem, vice está cada vez mais importante, então eu não considero mera coincidência que o Alencar Burt tenha ido fazer qualquer outra coisa, fez muito bem, sem nenhuma comparação estrelística, porque é uma pessoa queridíssima minha, há décadas, não é há anos, há décadas, infelizmente décadas, meu caro Alencar Burt, aqui eu mando um abraço pelo vice Roberto Ordini. E apresentar o Leonardo Gadelha, além de cumprimentar o nosso decano Sueli, obviamente, porque aqui o menos novo está apadreando o mais novo, por assim dizer, o Leonardo que vem a ser, e isso embora não seja dinástico, porque ele tem a sua capacidade pessoal e, como verão, na fase dos debates muito acesa, ele vem a ser filho do nobre deputado ilustre, destacado deputado Marcondes Gadelha, de todos conhecidos. Mas o Leonardo tem luz própria e parte da boa notícia que se referia o nosso presidente aqui é exatamente a conclusão e que, aparentemente, será votada, mas eu deixarei que essa parte você, Leonardo, venha a explicar em detalhes, na próxima quinta-feira, o resultado de um relatório geral de uma nova comissão que, num prazo recorde, pouco mais de 30 dias, colocou em pé, numa emenda aglutinativa global, portanto, reunindo mais de 100 PECs, referidas à nossa sempre lembrada e tão frustrada reforma tributária, pois teremos, já temos uma PEC aglutinativa remodelada, reformulada e, posso dizer, sem nenhuma falsa imodéstia, com uma atuação decisiva do movimento Brasil Eficiente, portanto, dando os parabéns a todos que aqui estão e que eu somente lembro Roberto Carvalho, nosso vice-presidente do Instituto Atlântico, que há cinco anos temos trabalhado no sentido de chegar nesse dia, que não saberíamos como chegaria e chegou através, por assim dizer, por uma dessas iniciativas que vem do lado político, que muitos acham que ainda atribuiam um caráter, vamos dizer assim, contestatório, mas viva a contestação nesse caso, que foi a iniciativa do presidente da Casa, lá do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de mandar reestudar e reabrir temas que o PT não quer discutir. Nós passamos os últimos cinco anos ouvindo uma bobagem rematada do presidente da República de que ela preferia fazer a reforma tributária fatiada. isso é um verdadeiro absurdo, muito bem colocado como crítica, entre outros, por alguns depoentes importantíssimos que foram chamados nesses 30 dias, talvez o mais destacado está aqui nessa sala, mas não fui eu, que deu uma contribuição muito mais modesta, se o nosso governador Germano Rigotto, que presidiu a outra tentativa de reforma, que aliás serviu, vamos dizer, de base para a atual versão e lá estava também, não é Germano? Dando a sua contribuição com mais alguns poucos que puderam ser chamados. O importante é que a gente estava com a bola na porta do gol na hora certa, Germano. E o nosso movimento Brasil Eficiente pôde dar uma contribuição que eu considero relevante, vou depois mostrar num único slide, sobre o como chegar a um processo que fosse ao ao mesmo tempo palatável para estados e municípios, para a União e principalmente para o contribuinte. E com todos os elementos que nós precisamos ter numa reforma tributária como o Brasil precisa, que seja uma que explicitamente modere a carga tributária e pela primeira vez foi inserido, eu acho que foi pela primeira vez foi inserido um mecanismo de redução de meio ponto percentual ao ano durante sete anos, portanto, redução de três e meio pontos percentuais. Muita gente pode considerar pouco, porque de 37 cairia para 33 e meio, mas isso é muitíssimo, porque não só quebra a curva ascendente da propensão ao crescimento insustentável da carga tributária, como também exige dos poderes públicos e eles façam uma espécie de copom fiscal, ou seja, passem a ter uma meta fiscal, tanto quanto tem uma meta inflacionária e que sigam essa meta através de mecanismos explícitos que inclusive prevêem redução das alíquotas de todos os tributos que estiverem em vigor para que a carga moderada seja atingida. E como isso tem uma implicação sobre o padrão de despesas, pela primeira vez se introduz um processo plurianual de verificação e de flexibilização das chamadas despesas obrigatórias. Esse é o nível de coragem que o relator André Moura, tem que citar o deputado André Moura porque é o capitão desse valoroso time, que colocou, e eu estou falando apenas de um único artigo. Talvez o centro dessa história toda seja a introdução de uma ideia completamente nova que é um regime de cobrança uniforme. Esse RCU, um regime de cobrança uniforme, ele como como que faz uma espécie de URV de todas as categorias tributárias de forma a harmonizar regras de cálculo, bases de cálculo, regimes de compensação e vai encurralando todas as categorias tributárias que hoje, eu falo de um IPI, de um PIS, de COFINS, que para aqueles que não querem fazer nada, sempre estão acobertados pelo argumento de, ah, o sistema do PIS é diferente, aqui não dá para fazer porque a COFINS é distinta, não é? O IPI tem um regime diferenciado, pois então, em sede constitucional se empurra todas as categorias para funcionarem de modo não cumulativo, mediante créditos, com bases uniformes, de forma que, passado um determinado tempo, que eles modestamente falam de anos, nós, se tivermos a oportunidade de chutar esse pento, vamos transformar esses anos em meses e esses meses em semanas, porque o Brasil tem pressa e, com a comunicação devida à opinião pública, transformar essas categorias em categorias indistintas, ao ponto que, na etapa seguinte, a sociedade vai descobrir que é indiferente pagar o novo ICMS ou o novo IPI, porque os outros são apenas alíquotas da mesma coisa e de uma única transação. Pumba! E nesse momento, como no Big Bang, nós temos um ICMS nacional compartilhado, não sei se vocês deram o nome de VA, mas acho que não, né? Também não, porque a ideia, exato, calaram sobre o assunto, orientados pelo depoimento do professor Ives Gandra, que avisa, se deixarem os tributaristas escreverem doutrina sobre uma nova coisa, que é a mesma, com nome diferente, são mais de 40 anos de discussão. E aqui, portanto, seguindo o alerta do professor Ives, provavelmente o mesmo ICMS, o mesmo velho e bom ICMS nacional compartilhado em um único imposto federativo. Então, essa é a dimensão, fazendo uma volta em cima do que a gente ia falar, mas agora vou ferir o tema realmente da frente para trás, mas indo de trás para frente, esse é o gran finale que eu queria, desde logo, pela presença do Leonardo, dizer que temos saída, e temos saída porque temos trabalhado. Essa é a mensagem que, modestamente, nessa casa que a Associação Comercial de São Paulo, que é talvez o centro da representação intelectual e empresarial do Brasil, não obstante todas as outras duas mil representações que eu gostaria que a casa mobilizasse, nesse momento, para apoiar esta comissão e este relatório, e não uma outra ideia, este, independentemente de nossas vaidades pessoais, dos nossos interesses, das minhas picuinhas, se não botou essa palavra, que também não atendeu a tudo que pedia o movimento Brasil eficiente, pouco importa. Essa é a bússola que aponta para o norte, que abre o espaço para nós termos um sistema absolutamente novo, competitivo em termos mundiais e justo, porque também entra num outro capítulo para uma harmonização entre a taxação do rendimento do trabalho com o rendimento do capital e também por esse aspecto, uma forma matemática e intelectualmente correta, sem populismos, atende uma velha reivindicação do lado da esquerda de que as rendas do trabalho são punidas e penalizadas em termos de alíquotas de imposto de renda, visarias alíquotas do capital. Esta isonomia também é acolhida pelo relatório, é correta e nos ajudará a fazer a comunicação adequada para que não seja coimada de mais uma fórmula direitista de reforma tributária. Nada disso, é uma fórmula do futuro e, portanto, estou muito entusiasmado, como vocês podem perceber. Então, vamos começar a fazer primeiro uma ressalva. Foi o meu, um dos meus economistas que botou esse título e que eu acho que tem até sido vendido. Este é um título que, em inglês, eu gosto muito da palavra em inglês, é preposterous, ou seja, ele é totalmente fora de cabimento. E ele serve apenas como uma mera provocação, porque ninguém salva o nosso Brasil. Ele é beyond salvation. Ele está acima de qualquer possibilidade de ser salvo. Na realidade, porque já está salvo. De alguma forma, nós somos maiores do que o buraco. Essa é a minha, presidente, prognose a respeito dessa crise. Ela é grave, ela é gravíssima, ela está longe de estar, vamos dizer, equacionada e esse equacionamento político é exatamente o que eu gostaria de ouvir de cada um de vocês na fase de debates. Mas eu vejo que capitanear algumas ideias fundamentais, no sentido de dizer que o lado da economia se resolve, pode dar o esclarecimento que os políticos estão precisando nesse momento para meio que pular na piscina vazia e assumirem a liderança, liderazgo que está faltando nesse momento para que a gente possa reabrir os trabalhos em 2016 com esperança. E vou explicar também na fase matemática o porquê que é fundamental que essa reviravolta seja nesses meses que nos faltam, outubro, novembro e dezembro. Estamos no dia 28 de setembro. Senhores e senhoras brasileiros e brasileiras, nós dispomos de três meses para fazer essa revolução, porque, devido a um fato gregoriano, que é o orçamento público e o nível dos encargos sobre a dívida pública que jamais chegaram ao ponto pornográfico a que chegaram, nós deixarmos para 2017, nos custará, no mínimo, 600 bilhões, ou seja, mais do que meio trilhão sobre o meio trilhão que já nos custará esse ano. Carlos Schindler, muito obrigado. Já fiz o elogio e já falei mal de ti aqui. Então, se você puder, depois vem mais para frente. Mas, enfim, um ponto de esclarecimento inicial para que a gente possa entender o nível de urgência que eu me referia, esse outubro, novembro e dezembro, esse último trimestre, é aquele pontinho que está circulado no final desse gráfico, que é um eletrocardiograma, é o eletrocardiograma do Brasil, do preço das commodities, a diástole lá em cima, nos tempos em que Lula falava direto com Deus pelo telefone vermelho e Deus atendia. Hoje em dia, o telefone toca e o Altíssimo já nem passa por perto e ele fica sem falar. Mas houve um tempo em que ele falava com Deus diretamente. E vocês observam que tanto falava que o período dos mortais, que é o período FHC, aqui está a época... Começa esse gráfico em 1990 e notem que, em relação à média, que é essa linha cheia aqui que corresponde a um ponto médio de todo esse grande período em termos de preços de commodities, o gráfico se divide em dois grandes pedaços. Um pedaço abaixo da curva e outro da linha média e outro pedaço praticamente, salvo numa queda rítmica em 2009, todo o período seguinte acima da curva. E a novidade é que, mais recentemente, o gráfico vai repentinamente de novo para debaixo da linha média e atingiu do ponto de mínima do ponto anterior. A fase abaixo, debaixo d'água, é a fase Itamar e FHC. É quando nós achamos que commodities eram coisas normais, em que o produtor de commodities ralava e ganhava o consumidor pelos preços baixos pelos quais era vendido o nosso minério. Preços normais, às vezes até muito baixos, como soja, que deu vários sustos nos seus produtores, isso obrigou o Congresso a vários empacotamentos de créditos, entre outros, o nosso saudoso Jonas Pinheiro, o senador Jonas Pinheiro, ajudava a empacotar. Esses eram os tempos normais, não é, Roberto? Que você deve lembrar várias vezes. Depois nós passamos por um outro período que esse cara fala com Deus mesmo, ou falava, porque começa em janeiro de 2003, a ascensão dessa curva. E ele ainda deixa uma herança positiva para a dona Dilma, que, a meu ver, não tem sorte alguma. Mas ela tem uma sorte herdada. E verifiquem que depois de 2009, tão rápido quanto... E a história da Marolinha realmente está ali, ou seja, não deu tempo de a gente sentir a crise de 2009, isso só não é privilégio nosso. Se olharmos os gráficos do comportamento de um Canadá, de uma Austrália, de um Chile, de todos os demais países desenvolvidos ou emergentes, produtores de commodities, é um gráfico igual de acumulação de reservas, de bem-estar social, de aumento da renda per capita, valorização das suas respectivas moedas. O dólar canadense chegou a empatar com o dólar norte-americano. E agora, desvalorizações normais que nós estávamos até devendo, nós estávamos atrás nessa curva, e nesses últimos meses e principalmente semanas, passamos a todos eles e viramos momentaneamente campeões mundiais de desvalorização. por motivos políticos, pelo total estado de desconfiança em que vive a sociedade brasileira. Mas ainda acumulamos os 370 ociosos bilhões de dólares que o senhor Trombini se recusa a utilizar para fazer a estabilização do processo, pagando um juraço em cima dos catastróficos swaps cambiais que fizeram Dilma ganhar as eleições de outubro. E como estamos aqui em família, eles tiveram, imprensa a paciência, mas que constituem a verdadeira razão dos 3 milhões de votos de diferença em relação ao candidato Aécio Eneb, porque não fosse pela violência desses swaps que mantiveram o dólar estabilizado. E aí, portanto, o custo de vida e a sensação de que nada vai passar com o Brasil até o final de outubro do ano passado, provavelmente o resultado eleitoral numa qualquer simulação não teria o desenlace que teve. Portanto, se alguém pensa que houve um terceiro turno, houve, houve um terceiro turno antecipado mediante swaps cambiais, autorizadíssimos por um conselho monetário que virou um convescote de três pessoas que se auto-autorizam a fazer as coisas, num total autoritarismo, militarismo, uma coisa que nós tínhamos que ver também no Congresso Nacional, que é longe de ser o conselho monetário republicano que nós precisamos, e que tome e vigie o Banco Central, que não pode ser independente, porque é assunto sério demais para ser deixado para 12 burocratas que se reúnem para dizer se o juro tem que subir ou tem que cair. Nós precisamos de sábios, de pessoas sérias, e principalmente de pessoas representativas nos interesses da cidadania, do empresariado, inclusive da academia, como existe no conselho que governa o Bank of England e qualquer outra instituição moderna, porque esta autonomia não está no nível operacional de um Banco Central, e sim no nível de um conselho, que é o Conselho Monetário Nacional, como será o futuro Conselho de Gestão Fiscal, que o MBE também está patrocinando através do ilustrício senador Paulo Bauer, também não por acaso, todo mundo de Santa Catarina, seja notário, é o seu Estado líder do Brasil hoje, não é, Carlos? E não por acaso, estou brincando, insere um elogio a um Estado operoso, diligente, estava lá em Joaçaba outro dia fazendo palestra, é o último lugar onde a crise estará, porque lá a crise não pega, não cola, e um Estado que continua acreditando no Brasil. E o Paulo Bauer tomou essa iniciativa no campo fiscal, estou misturando os assuntos apenas para dizer que são instituições que vão dar cabo dessa situação nova do Brasil, que é o fim do ciclo de preços elevados e comodos. Portanto, nós temos que buscar recursos fora da nossa zona de conforto, o que seria ir colecionando créditos externos favoráveis através dos preços das nossas comodas. Temos que voltar a fazer a indústria brasileira trucidada funcionar. E não é também com o maior câmbio do mundo, porque o câmbio não é compensação universal para coisa nenhuma. Até a BIMAC também é uma das patrocinadoras e apoiadoras do movimento do Brasil Eficiente, estão começando, porque eles gostam de pedir câmbio, pedir câmbio. Isso é coisa velha. Nós temos que pedir um sistema tributário que funcione, um governo que se contenha nas suas despesas e aí nós vamos ter o câmbio certo e o juros certo. É o contrário. Portanto, esse capítulo das commodities é muito importante saber que eles estão numa mínima histórica e que isso condiciona o PIB brasileiro. Aí, Roberto, você vê, isso aí, acho que quem primeiro publicou isso foi o Afonso Celso. Estou vendo o nosso querido Zé Pastore ali, que é um cumprimento, e o outro pastor, que é o Afonso Celso, publicou uma vez e ele se reproduziu. Depois nunca mais larguei esse gráfico, que mostra o quanto o nosso PIB nominal é atrelado ao comportamento, que é a linha vermelha, de um índice de commodities. E, portanto, para além dos outros fatores que jogam a nossa recessão para um aprofundamento, já era esperado um desaquecimento geral do Brasil por conta do desaquecimento, meu caro José Jorge, do ciclo de commodities. Portanto, nós temos que descobrir outros meios de relançar a economia. Quais seriam eles? Essa é a maneira de, aspas, se salvar o Brasil. E aí, obviamente, temos que nos concentrar nesses casos muito complexos. A boa teoria recomenda que a gente não pulverize a solução, mas busque o centro do problema. Ataque realmente a causa principal. Felizmente, aí começam as boas notícias. O Brasil não tem duas causas principais. No nosso ver, o Brasil só sofre de um mal. É o excesso de Estado transformado em excesso de gasto público. ponto para o qual a receita que essa linha azul, que eu chamo carinhosamente Efeito Everardo Maciel, que foi o período presidido pelo FHC, e ele criou um lema e cumpriu-o muito bem, competente como é. Onde houver uma despesa, eu criarei uma receita. Não percam o tempo, que eu vou atrás dela. E fez isso. Eu acho que a gestão FHC deve muito a este homem. Só que ele não é um teórico da economia. Ele trata a questão da arrecadação como se fosse uma coisa neutra dentro do organismo econômico. Como se a transferência de um real do setor privado, seja a família ou a empresa, para o setor público fosse neutro. Não causasse nenhuma distorção na decisão de investimento ou na alocação de recursos. Como se o governo gastasse aquele real tão bem quanto gastaria a família ou a empresa que ficou sem um real de EBITDA que iria fazer investimentos. Pelo contrário, esse governo do Pedro do Lário fará mais de 95% de consumo para 5% de investimento, para 5 centavos de cada real em investimento. Portanto, a relação de investimento já fica completamente prejudicada quando o efeito Everardo Maciel entra em metástase. ou seja, o governo gasta, o Everardo Maciel que aí é teórico, já saiu, a gente corre atrás para cobrir com receita. Esse é o efeito CPMF. Esse é o efeito da dona Dilma correndo atrás para inventar qualquer outra coisa para cobrir despesa. Esse, lamentavelmente, falo com carinho em relação ao colega que tudo está fazendo, eu posso até dizer no passado tudo fez, porque já não faz mais nada, que é o Joaquim Levi, para cobrir pontualmente como um guarda-livros a despesa de 2015 com alguma receita que esteja ainda no nosso bolso dando sopa para ser taxada. E essa não é a maneira. Pelo contrário, tudo se inicia com aquela parte grenar que, como vocês veem, a crise brasileira pontual é o azul entrando no vermelho, vocês notaram ali. Ou seja, o ritmo de crescimento da receita que sempre conseguiu ultrapassar a despesa, vocês diriam, bom, mas aí então deu superávit, como é que tem um déficit nominal sempre? Até porque, como na partida, de fato, havia um déficit nominal muito grande, o Everardo tinha razão de estar sempre com a parte azul crescendo mais, ou seja, com a receita crescendo algo mais do que a despesa para cobrir o déficit do passado. E essa é a razão de nós termos diminuído do déficit nominal durante algum tempo e agora temos uma nova explosão. E nós, o setor privado? Nós somos o cinza ali, é o PIB que durante 20 anos tem crescendo nominalmente 11% ao ano contra um Estado, que aí é o governo central, os Estados e municípios até que se comportam um pouquinho melhor do que isso, mas não mudam o quadro. e temos um governo gastador que precisa ser contido, não em 2016. Aí começa já a parte da solucionagem. Qual é a abordagem que qualquer pessoa desta sala, se convocada pelo MT, teria que dar como conselho ao nosso vice? Estou falando aqui do Roberto Orvinho, não, o nosso vice. Qual o conselho? é que a abordagem justamente não pode ser apenas sobre 2016 e pontualmente mostraremos por quê. Temos pela primeira vez, meu carerá, votar no Congresso Nacional uma lei plurianual de contenção do gasto público que mostre para a sociedade e para os investidores externos, inclusive, internos e externos, dê a segurança e a credibilidade de que estamos num processo de ajustamento que vai nos levar até 2022, ano do nosso bicentenário, que comemoraremos com saldo negativo zero, ou seja, balanço nominal equilibrado, como na Alemanha da Merkel. Que tal isso? Que tal, Zé Jorge, isso? E o TCU, que todo o pessoal lá é bem mole, bem concessivo, não é, Zé Jorge? certamente vai olhar com vista grossa, não vai não, ou seja, com o TCU olhando o desempenho dessa lei plurianual e cobrando, assim como com o futuro Conselho de Gestão Fiscal. Pronto, o Brasil se reequipou do ponto de vista macroeconômico, terá se reequipado. Qual o raciocínio dessa turma? Temos que fazer uma quiroprática para 2016, não vai funcionar nunca, e as expectativas não vão se reverter favoravelmente, permanecerem. Faremos um sacrifício inútil de CPMF, de qualquer outro tributo, do que for. E vou mostrar que matematicamente é assim mesmo. Quer dizer, o que se requer é um esforço, repito, plurianual. Esse esforço plurianual, ele se agudizou em termos de necessidade por causa desse efeito do lado, da parte vermelha desse gráfico. A parte vermelha desse gráfico é o custo do encargo financeiro do governo central, incluídos os swaps, porque também ninguém é de ferro. Se vocês prestarem atenção sobre a previsão desse número, que daqui eu não consigo ler, mas eu acho que é 540 bilhões, é isso aí, Heráclito, eu não sei, daqui eu não consigo. Hein? 538. Então, errei por 2 bilhões, é troco. A parte cinza, por acaso, são os encargos sobre a dívida subsoberana, estados e municípios. E aí, o conjunto são os estados, são os encargos sobre a dívida pública total, interna. Vocês observem que nós estamos diante de uma situação que fosse isso, uma empresa estaria quebradaça para além, talvez, de recuperação judicial. Como pôde acontecer isto? E isto aconteceu rápido. Ninguém se puna por não estar atualizado sobre esse número. Ontem, até Roberto Branche, eu só sei porque o Mansueto tinha me entendido no dia seguinte, os números estão pulando que nem pulga em sótão mal cuidado. Um dia, você olha, são 418, como era em junho. em julho, pulou para 450 e a projeção para até o fim do ano já são 540 bilhões. Isto não é rolável. Para vocês terem uma ideia, presume-se que uma CPMF nos daria 30 bi. O que é 30 bi para pagar 540? E isto é o que tem que ser coberto, é o que teria que ser coberto, parcial, ou, se possível, completamente, num esforço do tal superávit primário. A situação é tão dantesca que vocês observam que a imprensa não fala mais no déficit nominal, só falamos que a gente tem que fazer um superávit. Que superávit? O Brasil é um país afundado no maior déficit fiscal de todos os tempos, nominal, que é em reais. é isso que o TCU está acompanhando. Aliás, diga-se em passagem, o ministro Nassi, também com quem estive, já mandou levantar todos esses dados que aqui esteve outro dia, preocupado com essa dimensão nova do processo. Então, é um ataque de duas dimensões. Meu caro Pimenta da Veiga, falamos também sobre isso. Não podemos mais com esse conservadorismo de Avenida Paulista dizer, não, essa conta de juros é uma conta de efeito. Isso tem que ser pago de qualquer maneira, porque senão os bancos não nos financiam. Não, isto virou uma praga, uma doença grave macroeconômica que nós, economistas, precisamos sobre ela falar e nos perguntar por que diabos essa conta é tão anormal. E vou mostrar a normalidade, é importante que a gente mostre isso numa é que tem aqui uns troços animados aqui e que não vai para frente. Bom, aí é porque o garoto tinha que botar mais de 21 Copas do Mundo por ano. Isso é comunicação que o Jorge Morral disse, tem que comunicar. Então, tem essa parte, não é, Jorge? Jorge, nós passamos os últimos quatro anos até 2014 apavorados à opinião pública. Será que o Brasil tinha que fazer uma Copa do Mundo? Será que nós vamos existir a 12 arenas, um bi por arena na média e mais os equipamentos de mobilidade? Isso, aliás, nos dá uma dimensão de como o Brasil está na marca do pênalti para ter, Pimenta, um grande desenvolvimento. Se um pedacinho disso, Pimenta, virar investimento de fato ao invés desta coisa estéreo, você já imaginou o Brasil financiar 21 Copas do Mundo no único ano e ele ficou preocupado com uma única em quatro? Isso completa, isso chama dissonância cognitiva, os psicólogos chamam, o cheito, ele pensa numa coisa, mas ele está atrelado numa outra muito pior, mas muito, muito pior. Claro que tem uma explicação financeira, é que a gente não é obrigado a pagar essas 21, e essa é a tragédia. O que a gente faz e que ninguém explica nem na Fazenda, nem Joaquim, nem Tombini, isto tudo será empurrado para a dívida pública do ano seguinte, não é, Roberto? E aí, mais 500 bi em cima dos 3 trilhões e meio, porque o estoque da dívida não é 500 bi, esse é um número de estoque, mas ele é só o encargo. No dia 1º de janeiro começamos a pagar de novo ou a rolar outros 500 bi. Nós já morremos, então se vocês querem a crise financeira mais grave de todos os tempos, ela já está aí. Mas eu me recuso a ser pessimista. Eu acho, primeiro, que essa é a melhor notícia de todos os tempos, porque nós temos a visão do patíbulo, como diz Roberto Campos, dizia, nosso saudoso sábio, e ao mesmo tempo é manejável, desde que o conservadorismo dos economistas ditos conservadores, liberais, que dizem que temos que pagar isso, não, não temos que pagar isso, não vamos calotear, aqui fala um classificador, mas nós temos que contestar isso intelectualmente, temos que nos perguntar que diabos nos faz ser o patinho feio do sistema financeiro mundial. Por que que um país que até ontem ainda quer ser investment grade paga o juro mais monumental e pornográfico do mundo? Dizendo que aí essa é a maneira que temos para controlar a inflação? Por isso é que a Selic tem que ser 14,25 e continuamos com quase 40% da composição da nossa dívida com o juro pago ao dia via LFT durante 20 anos esses caras não conseguiram transformar a composição da nossa dívida pública numa composição clássica com LTN normal com a duration que seja verdadeiramente de dívida e não de quase moeda isso sim merece uma CPI e uma CPI em cima também de toda a classe dos exterminadores coletivos vocês sabem somos nós os economistas porque a gente fica falando sobre banalidades e não fala das coisas que realmente são fundamentais para nós vamos lá vamos lá isso aqui está me dando uma uma canseira louca em comparação com os Estados Unidos está danado isso será que alguém não pode passar isso aqui para mim? então está bom aqui basicamente o que eu mostrei lá é o juros dos Estados Unidos eu vou acelerar um pouco porque eu acho que vocês já estão querendo falar notem bem os Estados Unidos estavam com esse estoque de dívida isso tem a ver com o nosso papo 6 trilhões Lehman Brothers ali no laranja naquele ponto e hoje posição cerca de 13 trilhões sem contar com a dívida que é carregada pelo Social Security e que está fora dessa conta vocês observam que tem ali um ponto vermelhinho onde o Obama também por influência dos republicanos diga-se passagem portanto foi uma ação do Congresso como um todo passou Jorge o Budget Control Act em 2011 e que iniciou com a sequestration de despesas nós aqui não vamos usar essa palavra que isso não é brasileiro sequestration mas o nome americano é esse mesmo sequestration de 9, tal por cento de todas as despesas principalmente da despesa em defesa e também para os americanos é coisa séria porque aí os republicanos tiveram que ranger os dentes mas fizeram fizeram e aí nessa hora você consegue aplicar uma alíquota inclusive moderada de contenção desde que seja de todas as despesas menos obviamente dos juros mas os juros vocês vejam bem e conseguiram vocês notem que a partir do pontinho vermelho o comportamento do estoque da dívida passa a ficar mais flat ou seja eles realmente estão conseguindo conseguiram fazer esse movimento mas como tem um segredinho mas não passa mesmo alguém tem que me ajudar aqui é pronto o que significa dizer que você na realidade teve taxas de juros ah ele passa lentamente tá bom então já vou passar você teve um período de taxas de juros elevadas e agora indo para o Brasil você observa que o Brasil tá em relação a esse mesmo taxa de juros é que o que não o que não foi mostrado ali é que durante todo esse período Roberto em que há o estoque da dívida americana pulou de 6 para 13 trilhões o encargo de juros no orçamento anual ficou completamente estagnado em 200 e poucos bilhões e esse é o segredo ou seja baixou o juro nós aqui que temos uma dívida que é em princípio mais amena do que hoje do que a dívida americana não computando o nosso passivo previdenciário que é outro papo ela é mais amena nós conseguimos fazer esse salseiro de 500 e tantos bilhões isso para mim que meter CPI isso não tem outro tratamento nós temos que perguntar quem fez isto paga vamos ter que pagar bom cabrito não berra mas que alguém que nós temos que saber qual é o diretor financeiro responsável por isto temos e rapidamente isso não é para encanar ninguém é para a sociedade assumir que jamais vamos pagar e que não o sistema bancário brasileiro não espere que a gente vá servir dívida pública desse jeito muito menos uma dívida investment grade que deveria ter os juros mais moderados do planeta e é exatamente o que está aparecendo aqui em que você observa o pontinho verde do Brasil que já está completamente alto lá e lá Roberto que ali basicamente no eixo do X você tem o estoque das dívidas desses vários países que é uma nuvem à medida que o eixo do X você vai deslocando para a direita ou seja a dívida vai aumentando em porcentagem do PIB vejam que lá na ponta extrema direita está a dona Grécia claro que é quase 200% do PIB ela vai aumentando o eixo do Y que é o encargo anual 1, 2, 3, 4, 5% do PIB que se paga de encargo e é linear ascendente porque quanto maior a dívida em relação ao PIB que é o estoque maior o serviço dela em relação ao PIB menos o patinho feio olha lá o patinho feio olha o patinho feio em 2015 onde é que o patinho foi parar temos que cortar as asas do patinho para o patinho voltar para a curva ao voltar para a curva o que hoje nós estamos gastando 8% do PIB não precisamos gastar mais do que estou olhando para ti que é um financista 2% do PIB mas a gente fecha em 3 não tem problema tudo ficou barato em relação a esse desse pautério e a capacidade nossa de voltar a gastar em investimentos eficientes é completa uma vez que a gente faça isso olha o custo per capita diário de rolagem por pessoa a dia isso é bom para comunicar os jovens os jovens saíram em 2013 conta 3,20 reais de passagem as pessoas se não me engano porque isso está aumentando ao dia não sei quanto está em 6,70 ao último ponto hoje o brasileiro tem que se preparar para pagar 6,70 por dia Petré por dia todos os dias se tivesse o o Everardo aí Roberto ele ia ter que passar na casa de cada um a família de 4 pessoas 6 vezes 4 24 26 pratas por dia quanto tempo duraria dona Dilma se isso fosse de fato cobrado como tem que ser cobrado uma semana ela ia ficar em Brasília mas talvez 5 dias úteis o tempo pessoal se reunir e em Malta marchar contra mas é exatamente isso e olhem como a curva está empinada nós temos que segurar isso entendeu e aí portanto para realmente começar a encerrar o custo financeiro para o consumidor eu vou passar isso aqui tudo muito rápido porque todos os efeitos óbvio que é isso aí agora os economistas já estão percebendo além da queda da taxa geral de investimento que um país com essa taxa de juros ele desconta tudo tão alto não existe mais futuro não existe mais empresa efetivamente rentável não existe mais planejamento se for um investimento de infraestrutura como é que você desconta 20, 30 anos um fluxo todos que somos aqui especialistas nesse assunto não existe futuro e aí entra o governo incentivando os setores que ele julga merecedores de um PSI de um financiamento do BNDES etc e tal selecionando aqueles que tem então vocês vejam que os setores mais sensíveis aos juros já estão caindo principalmente a construção civil em termos de PIB em termos de em termos de emprego nós vamos fechar esse ano com quase 2 milhões de postos de trabalho encerrados o que eu acho que é um elemento político Alvaro suficiente para que a gente possa mobilizar aqui o empresariado para falar não mais do empresário mas sim do povo que eu acho que é essa junção de comunicação política que é necessária nesse momento eu estou passando rápido isso aqui o cara jogou um monte de coisa de conjuntura que não vê o caso aqui tem uma coisa que interessa num segundinho que é quanto tempo vai durar a crise se não fizermos nada ela só piora e a saída não é antes de 2020 se é que tem saída temos que agir já e a agenda de superação vou falar rapidamente ela é um conjunto para o setor público e o relatório da reforma tributária já coloca um artigo que é uma mini leco a leco é a lei emergencial para o crescimento e orçamento vulgo lei emergencial de controle orçamentário para os parlamentares distintos que estão aqui que são os nossos sábios eles vão eu acho que concordar o momento não poderia ser mais propício existe uma legislação era que está lá que tem sido tratada burocraticamente que é o PPA o plano plurianual que a nossa legislação antevia heroicamente como sendo o grande norteador do processo ele é tratado sempre foi tratado eu também nunca tinha lido burocraticamente e ele está para ser votado agora então podíamos subir nesse cavalo e pela primeira vez usar o PPA para escrever a esta lei plurianual de ajuste que eu vou apresentar e a LDO que está aí na fase final de votação ainda está em tempo de ela ser utilizada para esclarecer o como que aplicaríamos os limitadores de despesa em 2016 e a eficiência o programa de eficiência estrutural para frente para além disso leis de eficiência estadual reproduzindo leis de responsabilidade fiscal no plano federal começam a ser adotada por alguns estados não por acaso o estado de Santa Catarina lá em Joinville o presidente da Assembleia Legislativa anunciou que está já contratando para que se escreva uma lei de eficiência estadual em Santa Catarina esta providência também já está tramitando inclusive no outro estado muito dinâmico que é o estado Mato Grosso com o apoio do governador Pedro Tax portanto enquanto nós estamos achando que o mundo está perdido estados mais dinâmicos que não querem ser enxergados como quebrados estão tomando providências para reproduzir suas próprias regras de responsabilidade fiscal para além do que reza a lei de responsabilidade no plano federal leis de eficiência e a repactuação de dívida esse é um assunto que o Germano pode nos ajudar porque a gente sempre lembra do nosso Rio Grande do Sul nós precisamos encarar isso porque nós vivemos de agiotagem generalizada e a União faz agiotagem com os estados também então nós temos que encarar isso temos que repactuar mas sem ganho para os estados mais endividados temos que repactuar todos mas um estado fiscalmente e financeiramente bem comportado como o estado do Ceará tem que ter uma vantagem que seja proporcional porque ele tem pouco que repactuar sempre fez o dever de cá ele tem que sair não perdendo de uma repactuação geral que tem que ser geral e sim ganhando e o estado do Rio Grande do Sul vai ser repactuado mas pagando um pedágio ele tem que pagar um pedágio pelo seu mau comportamento pretérito e se não aprovar uma lei de eficiência pública em poucos meses ele nem repactuado não está ele pode se atirar no oceano Atlântico aproveitar tomando um chimarrão entendeu é o estado mais rico do Brasil é um estado maravilhoso não tem um centímetro quadrado daquele estado que não seja aproveitável eu estou te provocando também olha só tragédia então vocês vejam que quando ocorre essa visão do patíbulo aguça as mentes e nós podemos estar na véspera de um processo muito generoso para o empresário a simplificação tributária a reforma tributária está aí um processo de desburocratização por acaso o presidente Renan Calheiros acaba de nomear uma comissão de juristas para a desburocratização que começou os trabalhos há algumas semanas o Everardo está lá o Ives está lá até eu estou lá que eu não sou jurista e existe também essa área do Zé Pastore essencialmente temos que fazer um avanço trabalhista nem digo que é reformulação um avanço e um avanço tem que se aproveitar para fazer nesse momento e há ideias para a população além de menos juros se a gente der um juro normal para a população e para os empresários já está bem e isso retoma os processos de saúde e de habitação e uma coisa que realmente é muito cara a nós economistas como Roberto Macedo e eu que sempre estudamos o mercado de capitais como sendo um grande agente para realmente alavancar o crescimento futuro este ano como no ano passado tivemos um IPO um IPO o mercado de capitais brasileiro simplesmente acabou acabou o que é bom pode ser ele tem que ser ressuscitado do início do início e isso envolve justamente o campo previdenciário uma nova previdência uma previdência para os mais jovens montada em cima de um processo acumulador a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 68 já prevê o fundo do regime geral da previdência Roberto Branco eu sei que tentou começar a arquitetar essa lei mas como ele é muito generosa e espantosamente moderna você precisa de um momento certo para fazer essa revolução ela já está lá escrito artigo 68 e finalmente fechando a educação então vocês veem que a agenda ela não diz respeito só a parte tributária mas ela é mais ampla nós estamos começando já estamos bem adiantados no trabalho de ter respostas e projetos de lei no movimento Brasil Eficiente para cada uma dessas áreas mas em particular nós conseguimos emplacar esse avanço extraordinário na parte da reforma tributária e eu passaria os últimos dois minutos gastando na Leco por quê? porque sem a Leco nós não vamos a lugar nenhum que é como nós temos que realmente conter o Estado Nacional isso significa desvinculação de receitas hoje em dia você faz um esforço para arrumar mais um real de imposto tem que gastar desse um real já está marcado para gastar em educação gastar em saúde então um real de esforço tributário não é um real é 50 centavos 40 centavos porque já está carimbado você tem que gastar então desvinculação e desindexação geral e depois a contenção são as três palavras mágicas e entra em quatro regimes um programa emergencial onde você determinados gatilhos acionam limitadores de despêndio essa conta já foi feita por incrível que pareça mais uma boa notícia no Brasil o limitador de despesa do ano que vem não precisa ser maior do que 7,5% se a inflação for mais ou menos esse 7,5% isso significa apenas e isto está na reforma na reforma eles foram tão longe quanto isso você simplesmente não dá o ajuste inflacionário no entanto os médicos do INSS antes de sair de casa eu diria que estavam pleiteando 27% nós se fôssemos a Dilma tiramos por isso por que vocês não pleiteiam 37% o número fica mais bonito essas coisas tem que ser tratadas com a de vida jocosidade 27% nem 7% quanto mais 27% que tal 0% é o que nós temos que dizer mas é uma boa notícia significa dizer que todos vão receber todos vão receber a mesma coisa no setor no setor público bom a parte estrutural é a gestão eficiente esse é o plano maior e no plano financeiro recomposição da dívida para que ela não nos custe tanto depois tem um plano extraordinário que é desmobilização de ativos e o resultado final é esse em oito anos até 2023 rapidamente aquela partezinha rosa lá é justamente o efeito do plano emergencial a conta está feita são 90 bilhões o que a gente precisa de superávit primário primário emergencial que é o resultado da aplicação desse 7,5% em cima de um trilhão e tal de gasto se fosse linear quando chegar no congresso algumas coisas ser cortadas de 10% outras coisas 5% bolsa família talvez 2% esses são os ajustes que o congressista pode fazer desde que na média dê 7,5% quanto mais linear for melhor e que todos paguem número 2 o grande programa não é o emergencial notem lá é o azul está mais para Falcone Fundação Dom Cabral Fundação Getúlio Var passar e TCU que tem feito esse trabalho preliminarmente governança passar o Estado brasileiro ali verificar a cada ano o que se pode ganhar com aumento de eficiência tal como fazemos nas nossas empresas como as nossas empresas estão já enxutas não é Carlos mas o governo tem certeza que não está não precisa pedir muito em termos de redução de ministérios agora vai fazer o dever de casa direito devagar e apresenta uns 100 bilhões para o ano que vem que está de bom tamanho e assim sucessivamente e os ganhos verdes são os ganhos em redução de juros Roberto tudo calculado em cima de uma linha inercial caso não fizéssemos nada se ele não fizer nada não é que vai ter a linha inercial vamos aí quebrar antes mas para efeito de exercício de economia é interessante a gente ver porque aí surge o gráfico com esse gráfico eu já estou terminando a apresentação para mostrar na linha amarela o que eu chamo de relativa inutilidade de um esforço apenas em 2016 a linha amarela é pegar a linha vermelha inercial fazer os os 90 bilhões de esforço em 2016 e não fazer mais nada o que que acontece você tem uma quebra em 2016 mercado externo as rating agencies até podem se iludir com a ideia de estamos indo a lugar nenhum mas não estamos indo a lugar nenhum isso é vado para o Rio Grande do Sul para a União Federal para São Paulo para o Estado de Minas Gerais para onde for o nosso trabalho tem que ser plurianual aí a linha da despesa passa a ser azul com o programa estrutural ou seja a despesa cresce e não se iludam como na linha inercial a inflação é muito maior o valor real da despesa no final lá em 2023 em termos reais embora nominalmente seja menos em termos reais é uma despesa maior ou seja o Estado brasileiro não vai ficar menor ele vai ficar mais enxuto e vai continuar gastando razoavelmente e as contas financeiras vão para o lugar desde que elas consigam ser mostradas aqui está difícil está difícil nós vamos isso que é a evolução dos encargos financeiros que esse é o chave vocês observem que o esforço emergencial estava aberto ele não resolve o nosso problema só uma atuação estrutural com a emergencial de partida é que consegue jogar os encargos financeiros da dívida não sei se é esse o gráfico eu não consigo ler daqui está em 40% é né e aqui voltando para 15% não sei deve ser eu acho que é os encargos como percentagem do total da receita se foi isso ou não é o em porcentagem do PIB ah exatamente então pronto é isso mesmo é o único que faz voltar os 2, tal porcento do PIB que é um número normal hoje está em 8 é que tem um outro que é exatamente o mesmo gráfico como o percentagem da arrecadação federal que hoje está na bagatela de 40% da arrecadação federal ou seja só para pagar juros é enviado que eu acho que é esse aí não é não 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 trocou ah como o percentagem da arrecadação federal aí em 8 anos nós viramos Estados Unidos com um número parecido com os 15% que é o razoável eu estou mostrando esses gráficos só para mostrar para vocês que no tempo dá para fazer só que nós temos que amarrar isso institucionalmente daí a ideia de uma lei plurianual e o resultado nominal que hoje está em 8% do PIB vocês notem que se o inercial ou o emergencial adianta a tomada e se fizermos esse trabalho nós entregamos um país com orçamento nominalmente equilibrado no ano do bicentenário um belo trabalho para o Brasil tenho certeza falo como classificador de risco que nós não vamos voltar para BBB menos que é a nota que o Brasil está perdendo nós vamos ser um país de nível no mínimo A em 8 anos isso é o que as rating agencies vão dar de nota para o Brasil em 2022 se Deus quiser todos estaremos vivos e gozando de boa saúde para ver não é uma coisa longe demais mas é um trabalho que tem que ser feito isso sem arrocho salarial sem desemprego com a proteção social que o país que o país requer e principalmente com uma retomada da autoestima então eu acho que esse é o país que os brasileiros estão querendo ouvir falar evolução da dívida pública obviamente que aí num caso nós estamos quebrados nós vamos para nível B risco alto e no outro nós vamos para A risco baixo quer dizer essa encruzilhada que o Brasil nela se encontra hoje sobre a simplificação tributária eu já exagerei no tempo eu vou passar só para vocês verem o que já está no relatório da reforma e pediu o oh mas está difícil conselho de gestão fiscal que o Paulo Bauer já está com a sua equipe fazendo tramitar que é importante para acompanhar isso tudo e basicamente o que o relatório da reforma já fez foi o seguinte juntou as 27 legislações no único ICMS nacional juntou e harmonizou todos os tributos sociais num grupo só e preparou através do que eles chamam de regime de cobrança uniforme e uma operadora nacional de arrecadação que é uma ideia sensacional essa é a copyright do MBE viu Carlos que eles adotaram abriram ipses literis porque a operadora nacional de arrecadação simplesmente digitaliza todo o processo e às 5 horas da tarde vai lá para cima a operadora aplica as alíquotas de cada estado de cada município brasileiro e obviamente da União Federal e aquilo às 5h15 está no caixa de cada prefeito de cada governador e da União Federal o que é mais simples impossível e ao mesmo tempo como tem o CNPJ de entrada e de saída você sabe exatamente qual é o resultado contábil e as empresas passam a ter a contabilidade fiscal já harmonizada com a contabilidade ordinária mais simples a partir daí a gente passa para a segunda fase que é começar a reduzir as alíquotas então a primeira fase é organizar essa jurumela com um novo imposto de renda e a maneira como eles colocaram isso na comissão é muito interessante e obviamente é aquele quadradão vermelho lá que é a onda operadora nacional distribuição da arrecadação que eles só tiraram a palavra distribuição mas ficou com o da arrecadação operador operador ficou no masculino o operador nacional da arrecadação interessante isso e portanto nós estamos muito felizes Jorge muito orgulhosos de que o trabalho que iniciamos contigo com o Ives e capitaneados pela iniciativa do nosso valoroso Carlos Schneider a quem eu acho que a salva de palmas tem que convergir ao final dessa modesta apresentação porque é esse o resultado de um trabalho de brasileiros que não desistiram e nem desistirão não desistiremos não vamos para Miami nós vamos ficar aqui atazanando e vamos mas não atazanando seguros de que tem gente mais jovem como os caras da equipe técnica do deputado André Moura porque são pessoas jovens que a fila anda e os brasileiros mais jovens estão de saco cheio da gente que não resolve essa parada e ainda nos arruma uma conta de 500 bilhões nós temos que fazer a minha culpa eu faço aqui a minha culpa faço a minha culpa pelos economistas brasileiros há 30, 40 anos por acaso Roberto eu estava fazendo a conta vindo para cá foi exatamente em 75 que eu voltei estamos há 40 anos tentando e praticamente o que eu tenho escrito é sempre a mesma coisa nós precisamos mudar o Brasil e dar o salto que a juventude brasileira está nos exigindo e o momento de encruzilhada nos facilita isso esse momento politicamente grave é o que viabiliza esse processo e estamos hoje aqui por iniciativa George Bornhaus a quem eu agradeço imensamente que é o meu preceptor é o meu sábio é o meu guru é o meu guia e que na hora certa me põe aqui para falar com as pessoas certas que daqui nós precisamos ter uma decisão isso aqui não é uma palestra nós viemos aqui chamar para vocês para irem lá embaixo não precisa ser hoje mas nós precisamos ir para a rua e temos que ir para os gabinetes desses caras que decidem e dar-lhes prazo para resolver o assunto não há não há mais tempo para palestra eu estou fazendo aqui uma convocatória e acho que todos nós temos motivação suficiente porque aqui estão os melhores parlamentares do Brasil nessa sala gente que dedicou como o Pimenta praticamente a vida inteira para melhorar o Brasil e por motivos variados sem ser para uma bola na trave eu pessoalmente nos 40 anos estou na extra cota mas acho que podemos puxar mais 10 aí o carro não é Roberto para ver isto acontecer e acho que estamos começando a ter repercussão favorável no plano parlamentar no plano da opinião pública no plano da imprensa nacional e precisamos que a Associação Comercial de São Paulo lidere esse processo a todos muito obrigado salvas ao Carlos Schneider prova eu consulto ao palestrante se ele deseja que sejam ainda acrescentados novos dados pelo deputado Leonardo Gadelha a respeito da matéria da PEC que será votada em relação a reforma tributária e depois nós vamos iniciar os debates e conforme eu anunciei teremos que encerrar por motivos de compromisso do palestrante às 12 horas com a palavra bom dia a todos por premissa de tempo eu vou saudar a mesa na pessoa do doutor Roberto Ordini que fez o convite ao líder do Partido Social Cristão deputado André Moura responsável pela confecção do relatório da reforma tributária da comissão especial da reforma tributária que deve ser levada a votação na próxima quinta-feira de plano eu apresento as escusas do deputado André Moura não pôde estar presente em função de compromissos que havia assumido anteriormente mas se dispõe efetivamente a participar de outros encontros e receber sugestões se porventura for o desiderato deste colegiado até a próxima quinta-feira quando efetivamente esperamos o material seja levado à discussão bem se eu pudesse sintetizar o desafio que o deputado André Moura e o colegiado da comissão de reforma tributária encontraram eu utilizaria uma frase do escritor moçambicano Miyakoto ele costuma dizer que quem vive num labirinto tem fome de caminhos esse era o grande desafio de todos nós quando começamos a trabalhar nessa matéria há pouco mais de 45 dias havia uma disposição uma determinação do presidente da câmara deputado Eduardo Cunha de que essa matéria fosse levada a plenário ainda nesse segundo semestre dessa sessão legislativa e para que isso acontecesse nós precisávamos tocar o projeto no âmbito da comissão especial em tempo recorde isso nos colocava diante de alguns obstáculos o primeiro deles de natureza técnico-legislativa aqui está o deputado Heráclito Fortes que não vai me deixar mentir existe um rito que precisa ser seguido uma proposta de emenda constitucional precisa de subscrição de 171 deputados passa-se por um controle de constitucionalidade no âmbito da CCJ posteriormente é criada uma comissão especial para que isso possa ser analisado em função da premência de tempo nós optamos por adotar um mecanismo que agora é muito frequente no âmbito da Câmara dos Deputados que é o da emenda aglutinativa como existiu uma memória para os senhores terem ideia mais de 100 propostas de emenda constituição que versam sobre assuntos correlatos a simplificação tributária mudança de legislação nesse aspecto achou-se por bem propor essa mudança por intermédio da aglutinação de várias dessas propostas promovendo enxertos que tivessem de alguma forma passado pelo crivo da constitucionalidade nesse sentido eu diria que existem três esforços anteriores que se viram de espinha dorsal porque está sendo proposto agora um deles foi capitaneado pelo ex-governador Germano Rigotto um outro pelo ex-deputado Vigílio Guimarães e mais recentemente uma PEC de autoria do ex-deputado Sandro Mabel eu diria que desses três esforços surgiu a espinha dorsal daquilo que nós estamos apresentando agora fazendo enxertos muito oportunos como por exemplo a onda proposta pelo movimento Brasil Eficiente eu diria até que nós estávamos muito tentados a adotar toda a proposta do movimento Brasil Eficiente mas aí nós nos deparamos com óbvios de outra natureza que são os óbvios de natureza política é muito difícil promover uma uma reforma tributária sem ferir suscetibilidades a interesses corporativos a interesses institucionais e compatibilizar tudo isso não é missão fácil o que que nós achamos como remédio para esse tipo de dificuldade em primeiro lugar promover essas mudanças de maneira paulatina nada disso tem implementação imediata nós queremos acostumar a sociedade brasileira a essas mudanças no que diz respeito por exemplo a esse possível IVA que o doutor Paulo citou agora há pouco eu uso uma metáfora eu digo que nós estamos produzindo o alicerce da casa para que daqui a alguns anos a sociedade brasileira se dê conta de que já tem um IVA na prática formatado que basta que ele elimine alguns tributos e os condense numa nova nomenclatura que pode ser IVA ou pode ser qualquer outro um ICMS para a sugestão do doutor Ives para que a gente não fira também esse tipo de suscetibilidade e nós tínhamos por fim um óbvio óbvio agora que é o da conjuntura no momento em que há uma queda de arrecadação de todos os entes praticamente sem exceção é muito difícil se falar em reforma tributária eu sou de um estado onde um adagio muito popular definia essa situação na Paraíba se diz que em casa que falta o pão todos brigam e ninguém tem razão portanto seria muito difícil falar nessa simplificação nessa mudança de legislação imediata no instante que há uma queda de arrecadação tão brusca bom diante desse cenário nós partimos dessa memória que já existia no âmbito da Câmara dos Deputados e formatamos a proposta cuja cópia eu entreguei ao doutor Ordini mas também por determinação do deputado André Moura posso disponibilizá-la no meio list se for do interesse dos senhores para que os senhores possam fazer uma vista de olhos rápida porque efetivamente a nossa intenção é que na quinta-feira isso já seja levado a voto substancialmente o doutor Paulo tocou no ponto que talvez seja o nogorde da reforma que é a ideia da gente simplificar a cobrança harmonizar um ICMS criar um modelo único de cobrança e de distribuição por intermédio dessa onda seria um órgão que já tem na verdade sua estrutura pronta por determinação ou melhor a sua estrutura desenhada por determinação da lei de responsabilidade fiscal mas nunca colocada em consequência por uma miríade de razões mas o fato é que o seu desenho institucional já foi dado pela lei de responsabilidade fiscal um controle de gestão feito por esse CGF e um órgão cuja missão vai ser de arrecadar e de distribuir do ponto de vista tecnológico não há discussão nós já temos os elementos suficientes para fazer isso nos dias atuais nós imaginamos que com o passar dos anos esses elementos sejam ainda mais refinados portanto será ainda mais fácil fazer a centralização da cobrança e a sua distribuição num momento posterior quando porque o nosso objetivo inicial é promover essa reforma de maneira neutra ninguém ganha ninguém perde num primeiro instante mas evidentemente em algum momento um ou outro ente acaba tendo um pequeno prejuízo e para que isso não aconteça nós nos valemos de uma ideia que já existia na proposta do governador Germano Rigotto que é a da criação de fundos de compensação existiria um fundo que se chama fundo de equalização da receita que seria oriundo das diferenças de alíquota da uniformização do ICMS e um outro fundo de desenvolvimento regional que seria colocado também para promover obviamente o desenvolvimento de regiões macro na geopolítica brasileira então haveria uma contribuição para o Nordeste para o Norte para o Centro-Oeste mas também de diminuir desigualdades intra-regionais então mesmo em um estado rico como São Paulo há diferenças muito gritantes e esse FNDES serviria também para diminuir as desigualdades entre a Grande São Paulo e o Vale do Ribeira por exemplo há uma preocupação de que nós façamos tudo de maneira a não fazer a não deixar ninguém perder no longo prazo a ideia é de ser neutro do ponto de vista desse dispositivo da redução da carga tributária nós não fomos acometidos da síndrome de Poliana nós não estamos propondo algo que seja eminentemente utópico a gente imagina que estabelecendo uma conexão entre as duas pontas colocando um dispositivo constitucional que determina a redução da carga tributária mas colocando um gatilho que diz que quando esse dispositivo não for observado nós vamos necessariamente diminuir os dispêndios públicos a gente consegue fazer esse encontro e fazer nominalmente a carga tributária seja inferior ao que nós temos hoje o objetivo é que ela seja 3,5 pontos percentuais inferior ao que nós temos hoje no horizonte de 7 anos bem, como eu sei que o tempo é muito curto eu acho que talvez esses sejam os aspectos mais importantes mais relevantes tudo isso merece uma discussão mais amiúde certamente as contribuições dos senhores seriam extremamente valiosas para o deputado André Moura para o colegiado que está promovendo a reforma tributária ainda há tempo hábil para isso e mesmo após a votação no âmbito da comissão especial nós teremos uma outra discussão e aí as palavras do ex-ministro e do senador Jorge Moura são como música para os nossos ouvidos é necessário que haja uma consertação que haja um movimento de divulgação desses propósitos em primeiro lugar porque se trata de uma matéria muito árdua em segundo lugar porque eu repito que fere muitas suscetibilidades que vossas excelências possam nos ajudar na conquista dos corações e mentes dos brasileiros para que esse projeto possa avançar nas outras instâncias legislativas no âmbito do plenário da Câmara dos Deputados posteriormente no âmbito do Senado Federal não é fácil na Câmara nós precisaremos de 308 votos no Senado nós também precisaremos de 3 quintos dos votos então eu estou relativamente seguro de que a matéria passa na comissão especial muito provavelmente nessa semana mas depois se inicia uma nova batalha e nós precisaremos muito da ajuda dos senhores eu deixei uma cópia com o doutor Dino mas repito se for do interesse se me passarem um meio lixo posso disponibilizar esse projeto ainda hoje para todos os senhores e coloco em nome do deputado André Moura a nossa comissão à disposição para as novas colaborações muito obrigado nós agradecemos a contribuição do deputado Leonardo Gadelha e o primeiro orador inscrito é o deputado e conselheiro conselheiro Heráclito Forte meu caro Paulo Rebelo de Castro eu pelo menos vou sair daqui com a sensação de que no Brasil fundo de poço tem mola acho que nós temos aqui a oportunidade de ver que nem tudo está perdido infelizmente o Brasil tem a vocação do jabuti dá quatro passos avanças vem a tempestade esconde a cabeça na carapaça e fica esperando isso será mentado quantas vezes nós esperamos nós contávamos que estava chegando a nossa hora a nossa vez e de repente vem as frustrações uma coisa que tem me preocupado muito e eu queria até ouvir do amigo que é o entendedor ultimamente a presidente Dilma e expoentes da área econômica quando se fala da elevação do dólar a resposta na ponta da língua é que nós temos 360 bilhões de reservas elas não acabam qual é a previsão até onde vai isso não é uma irresponsabilidade jogar uma reserva que foi adquirida com tanto sacrifício para solucionar de maneira irresponsável isso aí não tem um mecanismo que não seja tão dolorido para a nação brasileira isso é que eu queria ouvir até quando essas reservas virão porque me parece que é o último recurso do governo agora mesmo de maneira irresponsável na ONU com a economia mundial toda ali assistindo ver que um Brasil como o nosso com oportunidades em todos os setores e com os investidores do mundo inteiro olhando para cá dizer que a nossa tábua de salvação é a reserva eu acho um desestímulo para não dizer uma irresponsabilidade eu acho que o Gadelha está dentro de um de um de uma proposta fundamental porém não é fácil junto a ela nós temos o pacto federativo o pacto federativo é de extrema necessidade o governo do PT readquiriu depois de um período de mais liberdade de investimentos readquiriu os costumes da revolução que era a centralização do poder financeiro não abre mão de nada no pacto federativo está exatamente isso nós temos os grandes agiotas do país cartão de crédito cheque especial vou ficar nesses dois que dói mais no bolso cada um de nós aqui e o terceiro a previdência social em cima dos estados e dos municípios eu já disse aqui uma vez e repito nós temos essa dívida dos municípios e dos estados que são impagáveis porque foram geradas no período inflacionário e não se fez a tablita hoje o governo brinca que cobra e os municípios brincam que pagam e ficam completamente emperrados não conseguem fazer nada já que o pacto é um acordo seria necessário que se voltasse lá a velha tablita do Sarney e se equalizasse esses débitos por uma realidade não inflacionária porque ninguém aguenta não sei por que esse assunto não é levado em conta segundo ponto é incrível mas é verdade nós estamos aqui nesse prédio construído num terreno de marinha é uma brincadeira ninguém tem ideia do transtorno que esses terrenos de marinha criam para a grande maioria das cidades brasileiras capitais ou não Terezina está a 300 quilômetros do mar e está em terreno de marinha o que que ocorre a união fica com patrimônio inerte não administra até porque a área constitucionalmente pertence ao município e não se vai para lugar nenhum nós criamos uma comissão na câmara e o presidente do espiridão a mim porque a terra do nosso bom house é uma das que mais sofre com isso com a questão do terreno de marinha o Rio Grande do Sul também o Brasil inteiro bom nós criamos a comissão e para surpresa nossa duas semanas atrás nós estávamos no plenário quando entrou uma jabuticaba daquelas fantásticas onde eles queriam resolver apenas o problema do Rio de Janeiro sobre a legação das olimpíadas não e nós então fomos de cima nós temos que resolver a questão do Brasil inteiro porque isso resolvido quem primeiro ganha é o país é o país o patrimônio da União tem o seu percentual mas a administração passa a ser do município e você pode ter inclusive um desentrado do desenvolvimento eu vou dar só um exemplo Rio de Janeiro 40% das fazelas do Rio de Janeiro estão em terreno de marinha ora se você pega uma invasão ninguém toma providência agora se você quer fazer um prédio se você quer fazer um equipamento urbano a lei não permite são saídas que nós queríamos para aliviar a outra questão e que me deixa envergonhado outro dia eu vi uma delegação do Paraguai aqui no lá na Câmara o limite constitucional do juro do cartão é de 18% ao ano o Brasil são 300 e tantos o cheque especial 200 e tantos acho que há uma distorção que precisa ser olhada com mais carinho e com mais cuidado em homenagem ao bolso do sofrido povo brasileiro vamos dar as suas questões senhor vários inscritos se preferir eu vou pedindo para depois dar uma resposta única sobre os assuntos professor Roberto Maceiro Paulo é um prazer estar aqui para encontrá-lo novamente já se for uns 40 anos que a gente vive brigando com certas coisas lembra aquela questão da nova previdência mercado de capitais nós temos um companheiro Tomás Tosta de Sarra vive brigando também e a coisa não anda mas eu quero chamar a atenção aqui para um problema de comunicação que eu já fui ligado a Folha tem uma ligação com o Estadão um elemento chave dessa coisa que você está propondo depois eu vou até lhe pedir uma audiência para dar uns detalhes a LEP tem um paper de muita parte inclusive com a experiência alemã e americana e pode estar disponível hoje à tarde para todos está ótimo porque e com todos esses gráficos e com a explicação técnica porque também não existe originalidade nós estamos copiando a experiência da Merkel em 2009 que simplesmente passou um pacão pode dizer que era 7% também está agora numa situação invejada e o Obama que com a ajuda do campo do governo passou um pacão também e aqui e mais o México está fazendo zero bem este ano sem precisar porque quer se diferenciar tem emergente que está fazendo a mesma coisa aliás acho que a gente deveria empregar o Luiz D. de Garay para notar o nome e a gente deveria contratá-lo para o próximo ministro que está fazendo a gente mexicana quase brasileira vamos trazer para cá a região Benha Neto para liberá-lo para o Brasil a partir do ano que... Bem, é bom saber que você vai disponibilizar mais coisas espero que você entenda que o projeto é bem grande agora para você vender esse projeto você já falou nisso eu acho que é preciso mostrar o verdadeiro estado das contas públicas e aqui no Brasil pela mídia estão a tremenda de uma enganação por ignorância eles só falam em superávit primário o próprio governo também vive em função do superávit primário de 2016 ou 2017 esse superávit primário esse superávit primário eu já uma vez fui dar uma palestra no exterior nos Estados Unidos e falei em primary samples o cara falou what? porque não tem essa coisa lá lá é resultado final das contas do governo fiscal déficit ou aqui no Brasil déficit nominal mas a imprensa tem um problema porque eu conheço jornalistas depois que eles metem na cabeça uma coisa é difícil e tem também um problema de manchete porque eles você colocar superávit primário numa manchete é difícil você tem que dizer assim quando era positivo superávit primário do governo subiu em agosto não cabe aí se esquece e põe tira o primário e aí o que que diz? dá ilusão que o governo tinha um superávit agora apareceu um déficit pequenininho outro dia estava escutando a voz do Brasil um deputado falou que o déficit do Brasil é um dos melhores do mundo se ele fosse por nominal é um dos maiores causa uma confusão mental mas o pessoal não muda você dá um outro exemplo aí tem um besteirol aí que circula sobre os dados do Cagete vocês são empresários todo mês tem que mandar aquele formulário ele simplesmente dá os desligamentos e as admissões você pode falar o meu saldo aí a imprensa transforma isso em vagas um dos jornais o Estadão a Fone do Minho falou assim foram fechadas um milhão de vagas esse ano olha como é que você fechou uma coisa que não estava aberta e não tem nenhuma informação não havia vagas e fecharam um milhão de vagas eles transformam o saldo em vagas mas vamos lá então precisa julgar mesmo superar o déficit final nominal em vários nomes agora quanto aos esclarecimentos depois como disse vou marcar uma reunião com você para entrar nos detalhes qual é a diferença entre o leco e a reforma tributária porque o deputado Gadelha falou só na reforma tributária e você falou no leco é a mesma coisa ou não tá bom segundo agora se você vai mexer no nominal você tem dois elementos chaves aí a questão dos juros e a questão dessas contas cambiais que entraram aí pelo suado vamos ficar só no juro como é que você chegaria a um juro mais baixo só acertando a questão fiscal e a composição da dívida já para antecipar você não pode ter ele aqui 20 anos depois para utilizar o país não inventaram ainda então qual é a diferença entre o leco e o é que eles eles se anteciparam se anteciparam a ideia de uma lei completa essa é uma lei emergencial que teria que ser na idade a PPA realmente é ampliada aqui é o caminho do ajuste o ajuste plurianual o ajuste plurianual eles se anteciparam e eles fizeram uma regra uma regra que é um artigo da emenda a emenda tem vários artigos um artigo da emenda é que querendo a moderação da carga da emenda para fazer a moderação da carga de um lugar tem que ter uma previsão de como é que seriam feitos cortes como ele não podia fazer ali uma bíblia que numa lei você entra em maiores detalhes eles simplesmente estabeleceram que até despesa obrigatória pode vir a ser cortada é apenas uma regra um princípio geral mas já colocado em sede constitucional numa emenda constitucional eu acho que é uma iniciativa e é um movimento importantíssimo do parlamento se for aprovado pela comissão e muito mais se for aprovado pelo plenário muito obrigado operações compromissadas são o câncer é o quase moeda com a palavra o conselheiro Germano Rigotto bem em primeiro lugar eu presidente Roberto presidente do nosso conselho senador Jorge Borhausen quero cumprimentar pela trazer aqui Paulo Rabelo de Castro que ele tem feito uma pregação pelo Brasil afora e com a presença do lado do Carlos Schneider eu acompanhei isso tive a oportunidade de ver o trabalho que o Movimento Brasil Eficiente fez de conscientização da necessidade não apenas de mudança no sistema tributário mas de uma lei de responsabilidade fiscal ora Paulo eu acho uma tristeza não precisava lei estadual de responsabilidade fiscal tem uma lei federal que não é respeitada esta é a verdade se tu analisar que tu tem uma lei de responsabilidade fiscal que surgiu lá com o plano real e que ela cria problemas sim eu governei um estado quebrado praticamente depois de um governo que tinha fechado o estado para investimentos e não tinha tido boa responsabilidade fiscal e tive que governar quatro anos sem um real de financiamento por causa da lei de responsabilidade fiscal mas é correto o estado não fez o dever de casa não interessa quem governou tem que pagar por isso então nós governamos sem fazer um financiamento e tendo que pagar a conta de financiamentos anteriores de dívidas anteriores eu paguei oito bilhões de reais de dívida de governos anteriores por causa da federalização que eu tinha sido relator no governo Fernando Henrique Pimenta Roberto Mário eu tinha sido relator da lei de federalização da dívida que alguns dizem que foi ruim foi excelente foi ótima se não houvesse a lei de federalização das dívidas os estados continuariam se endividando rolando com a barriga dívida não teria se conseguido a estabilidade fiscal e até os avanços do plano real então esta lei foi fundamental o grande problema dela eu dou o exemplo do Rio Grande do Sul eu tinha foi federalizado 10 bilhões foi pago 18 bilhões ao longo desses anos e o estado deve 40 federalizado 10 foi pago 18 e o estado deve 40 por quê? não porque a lei estava errada no momento que ela foi votada e eu posso dizer porque fui relator o problema é que o IGPDI mais 6% que foi o indexador da dívida qualquer contrato ele tem tem cláusula que prevê a revisão do contrato no momento que muda o ordenamento econômico que tem um quadro novo pois bem o IGPDI mais 6% ficou claro ao longo do tempo que era o indexador errado mas se falava se falava e ninguém parecia que os estados estavam chorando porque estavam pedindo que o governo federal ajudasse os estados e não era isso era na verdade o indexador que tinha que ter corrigido porque além de tudo ele aumentava o estoque da dívida por mais que os estados pagassem pois bem agora o governo federal resolveu que tem que corrigir o indexador muito tarde não corrija o estoque do passado e jogou para isto para o ano que vem e os estados continuam pagando essa conta então não foi a lei errada a lei foi que não não houve a correção que deveria ter ocorrido no indexador e aquilo que eu ouvi todos os governadores na época secretários de fazenda dizer que era bom os 13% de comprometimento de receita ficou claro que ficou muito pesado uma vez eu disse ao ministro Berzoini para resolver o problema previdenciário dos estados e para fazer com que os estados criassem fundos de previdência porque não o governo federal não permitisse que 4% daqueles 13% de comprometimento de receita fossem apartados e bloqueados para que os estados criassem e capitalizassem um fundo previdenciário entrou no ouvido saiu pelo outro e nós continuamos com os 13% e sem solução para o problema previdenciário e com 13% sendo muito pesado para os estados fui relator também da lei Candir que em estados exportadores todo mundo sabia que a lei Candir era importante para incentivar as exportações mas deputado Gadelha estados exportadores pagaram uma conta absurda porque quando nós votamos a lei Candir havia um compromisso da União de devolver 50% para os estados exportadores era por um determinado tempo nunca devolveu no máximo foram 17% que os estados exportadores receberam de devolução da União quando havia o compromisso dos 50% isso penalizou muito estados exportadores então a gente tem que também analisar quando se fala em responsabilidade fiscal dificuldades que às vezes os estados tem de cortar despesas porque são despesas incomprimíveis praticamente e uma situação que a própria lei de responsabilidade fiscal limita um pouco o poder do estado de governar efetivamente mas eu sou a favor de uma lei de responsabilidade fiscal que seja cumprida no meu estado por exemplo se votou e a Assembleia Legislativa aprovou ações de um governo que teve de uma irresponsabilidade fiscal total inclusive tem aumentos dados para a segurança pública que vão em etapas entrar em vigor até os próximos quatro anos até 2018 como é que isto pode ser aprovado está valendo simplesmente aumentos em etapas até 2018 isso é responsabilidade fiscal então sabe são questões que o Brasil eficiente e o teu trabalho Paulo tem procurado mostrar que sem responsabilidade fiscal nós não temos solução eu quero dizer deputado Gadelha primeiro cumprimentá-lo pelo trabalho que vem realizando a comissão e eu vi esse trabalho todo lá pelo deputado André Moura acho que o trabalho da comissão é excelente mas eu infelizmente não sou otimista com relação ao próximo passo próximo passo é Câmara e Senado por mais que o Paulo tenha razão da necessidade de mobilização de pressão nós não podemos colocar essa reforma tributária dentro do momento que o Brasil está vivendo um governo sem comando sem rumo isso tem efeito no Congresso Nacional articulação política deficiente do governo com o Congresso uma reforma constitucional que exige três quintos de votos em várias votações tem que ter no mínimo o executivo do lado e se não comandando ao lado do Congresso Nacional o executivo nesse momento está muito menos preocupado com reforma tributária e muito mais preocupado em aumentar sua arrecadação e preocupado com a possibilidade de perda do poder então na verdade eu vejo um momento muito ruim para isso mas se nós não conseguirmos avançar nesse momento na Câmara e no Senado eu acredito que todo esse trabalho que está sendo feito deputado Gadelho inclusive o trabalho do passado que foi levado pela comissão em consideração está ali na marca do pênalti se nós não temos ambiente para avançar numa reforma tributária hoje eu acho difícil avançar numa reforma tributária hoje mesmo que o segredo da reforma tributária seja a transição e a transição não é curta é uma transição longa mas nós temos que saber que lá na frente nós vamos ter um sistema tributário totalmente diferente desse que temos hoje então eu quero dizer não sou otimista mas acho que o trabalho é importante aquilo que o Paulo diz é fundamental que é a mobilização a conscientização a divulgação Carlos que o Brasil eficiente pode continuar fazendo e só uma pergunta Paulo como é que tu vê essa situação do câmbio eu estou vendo um problema muito sério aí com o câmbio principalmente porque tem empresas que vão entrar rapidamente em recuperação judicial e até falência as empresas que se endividaram e foram incentivadas a se endividar em dólares são grandes grupos econômicos eu estou vendo que nós temos um outro problema aqui na frente que é a possibilidade de desaparecimento de muitas empresas devido a esse problema cambial como é que tu vê esse quadro do endividamento por causa dos financiamentos em dólar e que faz com que empresas hoje tiveram crescimento de suas dívidas em 77% quase 80% no prazo de 12 meses é um outro problema que nós temos muito obrigado com a palavra o conselho obrigado presidente gostaria de cumprimentar a todos em especial Paulo Rabelo pelo trabalho com o Denodo que ele vem realizando e o entusiasmo que ele transmite a todos nós e também ao deputado Leonardo Gadeira a coisa mais importante que eu vi aqui é que esse projeto ele busca cortar até as despesas obrigatórias por força de um dispositivo constitucional e essas despesas obrigatórias elas são obrigatórias por força de outros dispositivos constitucionais então eu queria saber se para dar vida a esse projeto Paulo queria saber se existe algum mecanismo ou alguma indução de outras PECs para poder fazer o corte de despesas obrigatórias por exemplo previdência social era isso que eu queria saber se foi considerado no trabalho da comissão obrigado com a palavra o conselheiro José Jorge o presidente Bonhaus meu caro Paulo Rabir de Castro e o deputado Leonardo parabéns pelo trabalho pela energia que estão colocando mas eu também como governador vejo assim não quero ser tão pessimista vejo um momento muito difícil porque este governo atual da presidente Dilma ele tem uma característica assim muito interessante ele muda de opinião com muita frequência a gente sabe que a presidente Dilma ela se expressa mal né todos nós vemos na televisão mas eu acho que ela também raciocina mal isso a gente não consegue notar mas ela muda muito a opinião com muita frequência eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo do setor elétrico que eu acompanhei de perto quando o governo Lula assumiu a ministra a presidente Dilma virou ministro de Minas e Energia na época eu era presidente da comissão de infraestrutura de Senado e ela foi lá todos os ministros vão lá no começo e a situação que ela falou naquela época que era o seguinte havia tido o racionamento em 2001 isso era em 2003 é que o grande problema do setor elétrico naquela época ela assumiu era o excesso de energia e tinha razão porque tinha havido o racionamento diminuiu o consumo houve um esforço para produzir mais energia então havia um aumento havia uma sobra de energia isso no setor elétrico como energia você não pode guardar não é feito dinheiro você não bota no banco aí você tem dificuldade você tem muita você tem que ter uma conta mais ou menos certa bom aí eles começaram a mexer no sistema elétrico e no começo até que foram feitas algumas algumas medidas que fizeram com que tinham essa folga de energia deram uma estabilidade o sistema está indo bem até que em um determinado momento também mesma coisa do sistema financeiro também por razões políticas principalmente por razões eleitorais ela baixou aquela medida a medida provisória 579 por coincidência no dia 11 de setembro que foi o mesmo dia que derrubaram as torres gêmeas dois ou três anos depois nessa medida ela tomou uma série de medidas vamos dizer entre aspas demagógicas no sentido de diminuir a tarifa aí foi para a televisão fez um discurso dizendo que todo mundo ia pagar pouca energia 20% de desconto para todo mundo até eu ganhei todos vocês todos a gente pagou menos a gente recebeu 32 milhões de bonificação depois eu como ministro TCU fiz as contas 32 milhões a gente ganhou e só até eu sair de lá quer dizer até o ano passado nós já tínhamos pago 64 por conta dos 32 que nós recebemos do jeito da gente ganhar a gente perdeu e aí o que aconteceu até aí tudo bem mas essa medida tinha uma ideia por trás dela era que aquelas geradoras tinham terminado o prazo de concessão não iam ser mais leloadas aquela energia ia ser distribuída eu chamo de gratuitamente entre aspas o consumidor ia pagar só o A&M tudo bem foi feito deu esse baracassu todo está aí o sistema elétrico ficou praticamente instável falido etc e quando chegou agora depois que o ministro Levy assumiu o que é que eles fizeram voltaram atrás nessa ideia resolveram leiloar as distribuidoras então eu acho que o governo além dele raciocinar mal ele não fixa as suas ideias então tudo que ela tinha dito naquele negócio ela mesma um ano depois dois anos depois depois está tudo desorganizado ela vai tirar mais dinheiro do sistema então o que eu vejo nessas soluções é que a questão política atualmente no Brasil mesmo a situação econômica estão chegando vamos dizer é perto do caos não sei se estou exagerando mas está está chegando perto do caos é um caos menor do que o caos político por quê? porque o caos político é um caos que vem da falta de confiança completa da população do congresso de agentes econômicos de que qualquer coisa que ela vai fazer ela não consegue fazer porque ela mesmo tem opinião do meio do caminho eu acho que essa é uma dificuldade adicional que a gente vai ter que ver como tratar com ela porque realmente está muito difícil de você encontrar um caminho no meio de um sistema tão caótico político como está no momento era isso eu consulto aqui temos inscritos para fazer perguntas o conselheiro Manuel Pires das costas e o doutoral se ainda dá tempo porque eu pediria então que fossem feitas as perguntas concisas para nós termos oportunidade de ouvir todas as respostas conselheiro Manuel Pires da Costa Presidente Senador obrigado pelo presente que nos dá aqui essa manhã com o Paulo companheiro velho amigo obrigado a Roberto Macedo obrigado ao deputado aqui presente Paulo eu tenho uma pergunta simples e não quero entrar no mérito do que eu vi não na totalidade eu quero me interar um pouco mais desse programa mas achei excepcional agora a pergunta que eu me faço é a seguinte eu acho que esse programa só tem realmente aí eu acompanho o senador acompanho o governador na linha de que o momento é bastante difícil então eu pergunto eu torço muito no sentido como oposição eu não estou pensando em Brasil agora porque eu acho que o Brasil agora não tem solução nesse momento esse é um projeto realmente fantástico mas eu pergunharia perguntaria se eu devo torcer no sentido que o Brasil se deteriora satisfatoriamente isso facilita a apresentação eu acho que sim porque eu vejo que na realidade tem que chegar a um ponto realmente de um clima bastante deteriorado porque eu pergunto a segunda pergunta é a seguinte deputado isso vai ser apresentado antes ou depois do impeachment antes eu não vejo solução depois do impeachment talvez mas o país não morre nunca quer dizer o país na realidade ele vive estado de coma e vai viver três anos de estado de coma eu acho quase impossível portanto a versão que eu pelo menos dentro de mim e faço isso com muita com muita preocupação porque eu sei que o impeachment não é uma coisa comum embora já tivermos já tivesse tido aqui mais de um eu diria que na realidade é a única solução que eu vejo a curto prazo a longo prazo eu vejo que vai ser necessário um projeto talvez muito mais profundo do que esse que está aí visando essa situação porque ela vai piorar muito na minha opinião ainda em três anos de história a mais pro Brasil então essa é a pergunta que eu faço será que vale a pena apresentar agora ou vamos forçar um impeachment agora para apresentar imediatamente depois doutor Paulo é um prazer ouvir a sua palestra e eu faço parte também do Brasil eficiente e a minha pergunta ela ficou um pouco diferente porque é a respeito do SWAPT e pelo que eu notei na sua exposição você considera o SWAPT hoje uma uma medida extremamente negativa mas pelo que estamos vendo a emissão de SWAPT continua diariamente numa progressão muito grande e não vejo como o governo realmente tem interesse no momento de estancar esse aspecto a pergunta que eu faço é o seguinte o SWAPT na verdade ele altera as reservas cambiais só para terminar há uma certa divergência entre os economistas considerando que o SWAPT não altera porque realmente depois há uma composição no final e outros consideram realmente que é muito danosa para a economia brasileira a continuidade do SWAPT cada vez aumentando mais então a minha pergunta é essa o senhor é contra e qual seria realmente as reservas hoje necessárias para o Brasil nós estamos em 370 eu tenho ouvido também que seria talvez o dia 50% no máximo as reservas seriam necessárias para nos manter gostaria de ouvir então essa informação Paulo obrigado com a palavra o doutor Paulo Rabelo de Castro para as respostas e as considerações finais muito obrigado a todos eu tentarei ser breve e desde já agradeço imensamente em nome do movimento Brasil eficiente todos os seus coordenadores o Álvaro acabou de mencionar que ele também participa tem se mobilizado no campo da FEComércio entre outras entre outros foros eu poderia estar citando aqui vários outros colaboradores que estão presentes alguns e muitos outros fora o que eu apenas ressalvo já para fazer realmente uma convocatória é que em parte respondendo algumas das perguntas foram pontuadas aqui sobre o timing político e nesse sentido me dirijo ao Zé Jorge e depois também ao meu querido Manuel que também de certa forma ambos corroboraram a visão que eu acho que é praticamente unanimidade aqui nesse plenário de que o ambiente hoje lembrando parte das considerações do governador Rigor também foram nessa direção de que a gente votará isso mas vai ficar não digo na geladeira mas vai ficar na prateleira bendita prateleira o que eu tenho visto pelos anos de janela e aí também peço a Vênia ao Roberto Macedo que muito ajudou a diversas diversas administrações e e e numa delas chegou até a participar como secretário de política econômica é que Brasília é uma espécie assim de tamanduá de cérebros deve ser porque o pouco que você leva pra lá né Brasília você esquece se não escreveu num pedaço de papel e em parte esse fenômeno essa síndrome deve ser decorrente do bafafá aquele monte de homem correndo atrás de bilhão e um puxando pra lá outro puxando pra cá não é galera é difícil que a gente tenha um é isso a sensação que eu tenho amanhã vamos estar lá falando na CAI aliás na comissão de assuntos econômicos do senado vamos com essa mesma lenga-lenga porque de alguma forma é uma maneira de a gente chamar atenção Heráclito pra alguma coisa diferente desse dia a dia que em princípio não faz sentido algum e portanto é verdade vai ficar na prateleira mas nós temos que colocar esta esse belo trabalho da PEC aglutinativa que se louva dos trabalhos anteriores do Rigoto do Mabel e até do Vigilio Guimarães e deixar pronta a bola pra bater o pênalti a Leco e aí vem uma pergunta também que basicamente foi um esclarecimento necessário pedido pelo nosso querido amigo José Pastore que é dentro da da Leco as despesas obrigatórias é um outro diploma legal se possível tão detalhado quanto a lei que a Merkel baixou em sede constitucional também já vem aí uma discussão ou seja estamos na boa juridicidade germânica ou seja uma lei uma emenda em sede constitucional que derroga ou revoga todas as demais determinações e portanto precisaremos no momento certo não aqui neste nesta emenda glutinativa que tem apenas o seu artigo segundo que diz lei complementar estabelecerá e também depende de lei complementar programa de redução e redistribuição da carga tributária observado o seguinte e aí só leio aqui o 3 a redução da carga tributária não poderá resultar em aumento da dívida bruta então ele já entra numa linha de programação financeira não me reduza a carga me aumentando a dívida em relação ao produto interno bruto autorizadas caso necessário nos termos da lei complementar a redução uniforme de vinculações constitucionais ilegais e excepcionalmente de despesas primárias podia tirar esse excepcionalmente isso é uma das nossas sugestões de despesas primárias obrigatórias durante a implementação do programa desde que a cada exercício sejam garantidas nas leis orçamentárias dotações suficientes para preservar pode tirar em termos reais também para preservar a média das despesas com saúde educação e segurança pública e com os investimentos em infraestrutura executadas nos dois exercícios anteriores ou seja pega a média a média do que foi gasto nos dois anteriores nessas áreas chaves e diz não pode gastar menos do que essa média ou em termos nominais ou em termos reais mas enfim faz uma grande diferença para efeito do nível de corte mas é um segundo nível de discussão isto é apenas o que estaria talvez num PPA num plano plurianual é o princípio geral mas dependendo de uma lei complementar o que é que é a LECO a LECO é eventualmente a lei complementar que estabelece isto no detalhe e assim foi feito nos Estados Unidos com o tal Budget Control Act que entrou em vigor em 2013 com aqueles resultados importantíssimos porque estabilizou essa questão do excesso de gasto frente à arrecadação norte-americana e antes disso o exemplo da Angela Merkel realmente a situação orçamentária da Alemanha é primorosa nesse momento mas também um programa plurianual porque ela foi Germano ao nível dos Estados reconhecendo que vários Estados e lá eu não posso dizer quais aqueles nomes impronunciais há vários que são Rio Grande do Sul lá que dependerão de mais tempo para se ajustar a lei também proficiou mais tempo para esse ajuste mas há todos exigindo em certa data um alinhamento para o máximo de 0,35% de déficit anual antigamente o Maastricht era 3% de déficit nominal ou seja eles agora passaram para um terço de 1% 0,35% que é o máximo de déficit permitido pelos alemães de forma que esse é o futuro nós não estamos falando de uma coisa que a gente está tirando do nada nós estamos tirando das melhores práticas e também do México e também do México o México apresentou para o ano de 2016 um programa de despesa pública em que de 800 programas que o Estado mexicano tem 851 ele conseguiu cortar o fusão por fusão também por alteração ou também por extinção 261 de 800 e poucos belo trabalho é só copiar os mexicanos e qual é o conceito zero base budget chama-se em inglês um orçamento em base zero que é praticamente dizer que nada é obrigatório nada mais é vinculado e respondendo a pergunta de um de vocês em termos previdenciários também não pode ter vinculação com salário mínimo tem que ter uma outra vinculação pode ser e aí o Roberto vai nos ajudar o Zé Pastor vai nos ajudar ou alguma outra forma que não seja de indexação mas de estabelecimento de alguma lei parecida com responsabilidade previdenciária que reinicie o processo previdenciário de alguma forma regulamentando o artigo 68 da lei de responsabilidade então a gente começa com o fundo do regime geral da previdência que já estabelece que bens móveis e imóveis podem compor o fundo previdenciário futuro com isso respondo já sobre terrenos de marinha dentro desse nosso programa Heráx você não teve mais problemas todos os terrenos de marinha viraram um grande FIP já foram entregues para os trabalhadores num programa de desvulilização aos trabalhadores previdenciários aos jovens brasileiros e a gente vai acertar isso dando titulação para todo mundo acabou que vai custar alguma coisa e isso já comporá x bilhões do fundo do regime geral as ações da Petrobras também são uma boa ideia a gente colocar porque ali diz bens móveis e imóveis e vamos reinaugurar um mercado de capitais chamando o sistema bancário e as assets para se candidatarem a organizar os 8% que são recolhidos mensalmente pelos trabalhadores que passarão a um smart card e vão verificar aqueles 8% pingando em todos os meses e rendendo alguns juros ao qual se poderá acrescentar talvez uma previdência complementar se o governo quiser usar os 8% é claro que vai ter que usar não tem problema ele faz como os Estados Unidos ele emite dívida pública de longo prazo que aumenta a duration e vamos começar a titularizar o passivo previdenciário dos mais jovens pelo menos o passivo previdenciário de quem já está aposentado é o orçamento geral da União e acabou se o que era doce tem que estar vinculado ao imposto de renda a renda de quem trabalha tem que ser suficiente para sustentar na família aqueles que honrosamente não fazem nada e ficam em casa esperando os seus proventos seja do setor público ou do setor privado é como em qualquer família e isso é muito bom desde que respeite quem trabalha e o total que é arrecadado através do imposto sobre a renda de todos que trabalham à medida que a gente comece a fazer isso nós vamos começar a empratilhar aquele conjunto de quatro cinco seis leis fundamentais ou muitas delas como no caso terrenos marinhos entrelaçadas e aquilo que hoje é problema esse é é um pouco Jorge como eu quero passar aqui o meu otimismo inveterado nós estamos diante de um problema que ele aparentemente é tão intratável que fica bonito é como não quebra cabeças à medida que você começa a organizar as coisas começam a cair do lugar o que nós não podemos deixar e aí volto de novo para o Heráclito é o efeito jabuti que realmente você batou na mosca nosso problema é que a gente é rico demais e a gente está sempre tendendo a zona de conforto a gente sempre prefere soluções de compromisso e é importante a opinião pública já não quer mais isso mas ela não sabe o quanto que ela quer aí juntando com o que o Zé Jorge sabiamente falou ou seja se você tem um desgoverno que com facilidade muda de muda de cabeça é o super jabuti é o super jabuti portanto e esse é o governo das bondades o governo que precisa acabar esse governo do PT é o chamado governo grátis para fazer propaganda do livro que que nós tem ido até bem em termos de de venda porque justamente ele atende a um anseio de uma parte larga da população brasileira que pensa e que percebe que estamos hoje nessas crescências que é o chamado governo grátis ora não existe governo grátis como não existe como diria meu velho professor Milton Friedman almoço grátis muito menos janta grátis nada grátis tudo tem o seu custo oportunidade e a coisa mais custosa é o governo quando o governo quando o governo quiser te dar um câmbio empresário tinha que dizer do abimaxi não não me dá câmbio quando ele quiser te dar um rebaixamento de tarifas pelo amor de Deus olha lá o que você vai fazer não me dê esse rebaixamento de tarifas porque só o que eu pedi e o que eu peço é o bom senso e a contenção da sua própria despesa é isso que precisa este foi o erro cometido pelo nosso honroso ministro da fazenda ele não foi ser ministro da fazenda do Brasil mas das contas da Dilma nós precisamos que a fazenda seja a fazenda brasileira que o planejamento da república seja para os brasileiros principalmente para os que trabalham e atuam aí vem a pergunta sobre o câmbio que parece que permeou todos os swaps cambiais o câmbio ele não tem remédio porque ele é o termômetro do estado de desconfiança não é Roberto? ele exibe tudo o que já estava por acontecer se aconteceu aparentemente só a partir de outubro não vem vou repetir para vocês é porque nós temos gente competente no Banco Central e sempre elogio vocês tem que chamar o cara aqui para um dia ouvirem com calma chamado Guido Mântega é Guido do Prestes esse Guido é um dos caras mais ladinos no bom sentido economistas mais espertos ele já não gostou nem os pares não gostam eu elogio sempre o Guido porque eu jamais teria competência de administrar o inadministrável durante tanto tempo tendo o Arno Agostinho ao meu lado o cara é muito bom e ele conseguiu entregar essa votação para a dona Dilma e por último com o Swaps que são os Swaps Swaps em inglês troca basicamente são operações feitas em reais que pode ser reverso quando ao invés de você vender câmbio futuro você faz reversamente uma compra de câmbio futuro isso seria quando o mercado está muito indo de 1,70 para 1,60 velhos tempos e aí você acha que aquilo vai acabar com a capacidade da indústria exportar e você faz um swap reverso ou seja você vai e oferece comprar dólares lá no futuro para tentar subir o dólar nós estamos há mais de um ano fazendo operações começar em 2013 preparando a eleição operações de swap esta resolução ela vem de 2002 quem a passou foi a equipe do Arminio por um motivo válido e completamente diferente que é você está diante de um momento como era o Lula querendo entrar estado de desconfiança também embora nós tenhamos um regime que foi decretado que é de câmbio flexível e portanto é câmbio livre em princípio não significa dizer que o Banco Central não atue para moderar os humores do mercado seja para baixo ou para cima isso não tem uma regra qual é o limite dessa moderação porque se o mal o mal persiste é função do banqueiro central sair de cima e reverter a posição assumir que subiu e subiu quando você faz as operações do swap sucessivas e cumulativas até chegar em 200 bilhões de reais que são 100 bilhões de dólares na média dessas posições lá quando o câmbio estava em média 2 2 e 10 e aquilo vai se acumulando em liquidações futuras basicamente você está liquidando esses contratos em reais e se neste momento o câmbio estiver a 3 e você prometeu entregar a 2 a diferença é de 1 real 50% de prejuízo em cada contrato você é presidente da PME é lá que se realizam as operações tranquilamente alguém ficou vencedor e você é perdedor nós aqui contribuintes só pagamos nesses 500 e tantos bilhões já estão contabilizados cerca de 100 bilhões de reais não é? você viu aí o que eu mostro 111 111 para ser preciso o Brandt está nos ajudando 111 de operações contratos liquidados então é por isso que se diz que não afeta as reservas porque tudo se passa em dólares mas na BMF e portanto se houvesse uma contabilidade coisa que o TCO agora está se esmerando em fazer mais efetiva da posição de governo aí teria afetação porque no seu ativo você tem lá as reservas mas em compensação você tem um apagar um passivo eventualmente com vínculo cambial o que é que os economistas de mais bom senso têm de se as reservas não são superiores ao nível de equilíbrio do ponto de vista de custo para o contribuinte é preferível ir diga Roberto venda no mercado à vista venda no mercado à vista das reservas e começa a entregar uma parte quanto? 10, 20, 30 bilhões mesmo que vá para 100 bilhões em princípio você poderia praticamente liquidar todos os swaps pendentes que estão já contratados para até um ano a mais de prazo olha na realidade como existe ainda contratos da ordem de 200 bilhões de reais isso em princípio aos níveis atuais de câmbio com 30, 40 bilhões de dólares você liquida isso mas podia ir mais à frente se quisesse segurar o câmbio com isso respondo o Germano que deu uma saída alguma coisa que é realmente na medida em que a gente apele para uma solução meramente como cambial isto equivale a preparar a corda que vai enforcar a economia brasileira do ponto de vista de uma relação estrutural industrial entre salários fiesp a gente tem essa relação né Roberto desde os anos 70 é uma relação estável embora flutuando muito em torno de uma média que é a famosa relação salário câmbio que serve para o pastor porque a gente sabe se o salário está competitivo ou não etc ficou não competitivo e cada vez mais durante anos a fio as indústrias tendo que ficar hiper competitivas para enfrentar aquele câmbio barato para salário caro já houve a inversão e segundo uma conta das últimas crises um valor de 3,20 já seria suficiente para nos trazer 30% abaixo da média estrutural aos níveis nominais de hoje de lambuja vamos falar em 3,40 nada mais do que isso isso é necessário não sei que o Carlos que ficou quieto e pode terminar falando sobre isso porque ele ao mesmo tempo tem operação fora do Brasil tem operação dentro do Brasil e é um sofredor industrial sobrevivente uma grande indústria eu acho que não é exatamente de 4 para 5 reais entretanto e para concluir como o câmbio reflete o estado de desconfiança sim independente da ação do Banco Central nós temos a possibilidade de ir para uma linha explosiva de 4,50 e até mais do que isso nos próximos meses que é o que vai pronunciar a condenação dos atuais desgovernantes brasileiros eu acho que será o câmbio e a sua repercussão inflacionária no custo de vida e na prateleira do supermercado que nos próximos meses decretarão a falência do atual governo eles vão morrer pela mesma corda que empinaram o papagaio eleitoral com o pranto e Álvaro essa é a razão pela qual eles não conseguem se desfazer que o Banco Central para fazer isso ele tinha que assumir uma outra postura em relação a reservas mas você não sai de reservas quando a sua confiança é nula e você só depende de reserva uma empresa que tem reputação e libada junto aos seus bancos se deve pouco pode ter um caixa né Carlos razoavelmente pequeno porque caixa é custoso tem que carregar caixa uma empresa Brasil como a nossa tem que carregar um grande caixa porque a última coisa que ela detém como seu recurso como confiança num estado de desconfiança portanto precisamos da Leco e de outras coisas para que a gente possa para a gente possa prosseguir eu espero que o Leonardo Gadelha que aqui representa a nova geração tenha paciência conosco e vamos ver se a corda se aperta e que a gente tenha a agenda do futuro a agenda do Brasil preparada meu Carlos para para implementá-la com a ajuda de cada um de vocês que estão aqui nessa sala e de todo o resto do Brasil que espera ardorosamente um país muito bem organizado socialmente muito mais justo com famílias se empregando com rapidez menos gente jogando sinuca no bar às custas de Bolsa Família crianças na escola fila da saúde eliminada e todas as outras coisas que faremos com a economia de juros monumental que nos propiciará o maior programa de investimento inclusive de infraestrutura porque essa também o tal a tal repactuação de dívidas referida pelo Heráclito referida principalmente pelo Rigoto está no radar nós realmente precisamos do pacto federativo com isso concluo já ia esquecendo o pacto federativo ele realmente começa com a repactuação de dívidas mas não para dar mais 20 anos de federalização nós temos que fazer uma repactuação que no dia seguinte a dívida vá para o mercado com o rating que cada estado tiver e com a lei de eficiência que cada um tiver se quem quiser se enforcar dali para frente é com o mercado a união federal dentro de um pacto federativo ela fica mais enxuta também não pode mais carregar filho adulto é uma nova é uma nova proposta de um novo Brasil quem quiser que venha muito obrigado o Paulo tem de mudar o nome desse programa porque rima com o picho com a palavra o presidente Roberto Ortini na verdade nós queremos passar as suas mãos primeiro agradecer nós temos um amigo comum que um dia perguntaram para ele se ele via luz no fim do túnel e ele disse que nem vagalume via é o Roberto Macedo mas hoje o senhor deu uma oportunidade de a gente chegar lá uma lamparina muito obrigado agradeço a presença de todos quero ser uma lua vermelha quando tivemos outra exato e quero passar a mão do senhor o livro do primeiro gestor de São Paulo José de Anchieta exatamente e que era um homem que gastava pouco José de Anchieta muito obrigado 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 Obrigado. Obrigado.